Então, retomando os trabalhos, vamos ao item 66, conselheiro Nelson Kischel, Hércules do Brasil. Processo... Já que é o concursor aqui, tem uma escapada aqui? É o processo de compensação tributária. Crédito do ano-calendar 2004. Então, é o processo Hércules do Brasil, produtos químicos limitada. É o processo 10-880-914-320-2009-81. Quanto aos fatos aqui... O contribuinte utilizou crédito de pagamento de estimativa para compensação de débitos. Pagamento indivíduo a maior de IRPJ estimativa mensal. Consta dos autos, e ele informou isso na DECOMP, que ele recolheu R$ 206.236,19 de IRPJ estimativa mensal do período de apuração 30-09-2004. E utilizou na DECOMP o valor que ele entende que pagou a maior. Usou integralmente, ou seja, R$ 45 mil... Crédito original, né, pago a maior, R$ 45.839,51. Ele apresentou a DCTF no valor... A DCTF no valor... No valor pago. Então, o despacho decisório indiferiu o crédito pleiteado, uma vez que, atrelado à DCTF, não há crédito disponível. O crédito foi totalmente consumido. Ir designado com o despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na DRJ. E a DRJ também é... Indiferiu o crédito, mas por um fundamento, que é o artigo 10 da IN-600. Na época que ele transmitiu a declaração de compensação, estava vigente a impossibilidade de utilizar a estimativa a restituição direta, o aproveitamento direto, né. Mas a decisão da DRJ já foi proferida em 2011. Então, de acordo com a súmula 8.4 do CARF, de acordo com a instrução normativa 900, aquele dispositivo que tinha, que vedava ou aproveitava a compensação de estimativa, já não mais existia, né. A súmula 8.4, inclusive, é antes da... que ela veio encampar o que a súmula 8.4 do CARF, o verbete, estipula, né, o que reza, né. Só que a DRJ é o seguinte, ela indiferiu o crédito por esse óbito. Além disso, acrescentou que a contribuinte não trouxe a escrituração contábil. mas eu vejo aqui que a preponderância foi que como utilizou a estimativa, não poderia usar a estimativa, ela nem avançou em maior discussão quanto à questão das provas, né, porque já tinha um motivo suficiente para indiferir o crédito, né. o contribuinte apresentou recurso voluntário irisignado com essa decisão e a questão, ela é colocada, persiste como as mesmas provas já apresentadas na primeira instância, né, só o DARF e a DCTF original. E ele alega que tem o crédito, mas a decisão a qual indiferiu o crédito por um fundamento maior que era a impossibilidade de restituir estimativa mensal. Então, lá no meu voto, eu conheço o recurso? Conheço o recurso e friso que esse óbice, ele não existe, né, e esse óbice do artigo 10 da IN600 ou da 460, essas duas Ienes, porque depois a IN900 ela retirou isso, mas antes já havia a súmula do CARF 8.4. Então, eu sei que pode dar polêmica aí com o Daniel, mas ele não analisou, você, ele não trouxe a escrituração contábil, né, mas eu entendo que nesse caso, como a decisão a qual ela tem ela tem alguma culpa, algum, porque ela ela continuou apresentando um óbice da da IN2, da instituição normativa 10, né, mas isso já está superado, né, inclusive pela súmula CARF 8.4, que se eu comprovado o erro de fato, né, ele pode compensar no próprio ano-calendário, estimativa, pagar maior num mês, pode aproveitar para pagamento no mês seguinte, né, então, o que que é aquele voto de praxe, é afastar esse óbice, ele não trouxe aos votos uma declaração retificadora e não trouxe escrituração, mas tem esse óbice para afastar, porque a decisão agora, ela está a falha, né, ela, ela está prejudicando o direito de defesa do contribuinte no momento que apresenta um fundamento que já não mais é, é, né, e isso traz análise de mérito, né, então, eu estou superando esse óbice, nesse caso, a falha da decisão a cor e também a falha do contribuinte que não trouxe mais provas aos autos, eu acho assim que existe falhas de ambas as partes aqui no processo, o processo precisa de, de, de um saneamento, por isso que ele deve voltar à primeira instância na, na DRF de origem, para recomeçar análise do mérito desse crédito, então, eu estou dando provimento parcial ao recurso para afastar o óbice do artigo 10 da IN600 e, em consonância com a súmula 8.4 do CARF, é, para que se profira para que se analise o mérito do crédito e se profira a um despacho complementar em relação àquele que foi inicialmente denegando o crédito. Esse é o meu voto. Ok. Estou, Camerano? Estou, Camerano? Está congelado, Camerano. Camerano? Caiu a conexão, Dr. Camerano. Camerano, congelou. Estou, Camerano. Estou, Camerano. aqui, mais luz aqui. Está feito? Está feito? Vamos lá, doutor Camerano. Não dá para tirar ele da sala, não, que ele recomenda? Aí? Não dá para expulsar. Posso excluir e expulsar? Deixa eu expulsar, que aí às vezes ele vê. Expulsei. Saiu agora. Eu expulsei ele. Você é malvada. Mas é pelo palo bem dele mesmo. Desse jeito ele não estava chegando a lugar nenhum. Desse jeito. Obrigado. Presidente, a gente pode discutir antes do canal, é preferível deixar o Camerano voltar. Tá, eu vou pular então o... Bom, podemos discutir, vamos lá. Ah, é porque eu acho que a questão da comprovação, das provas, elas já estavam trazidas na manifestação, na decisão da delegacia. Quando eles falam que eu estava com ela aberta aqui, que o contribuinte já tem o dever legal de comprovar a liquidez e certeza do crédito. E, em vários momentos, ele está falando que ele deveria trazer as provas, os balanços, os balancetes. E, então, me parece que o recurso não dialogou com a decisão da delegacia. Nesse caso aqui, a gente não tem mandado voltar, porque já seria obrigação da própria contribuinte fazer a juntada dessa prova, quando do recurso. E, infelizmente, a contribuinte não trouxe nenhum novo elemento capaz de alterar o resultado do julgamento. São essas as minhas considerações. Doutor Daniel. O Carlos André levantou antes aí, presidente. Desculpa, então. O Carlos André. Presidente, indo na esteira do comentário da conselheira Letícia, eu entendo, inclusive, que a DRJ, não há nulidade na decisão da DRJ. Ela deve ser reformada nesse ponto, que realmente deve se aplicar a súmula do CAR, e, em tese, juridicamente, não há nenhum óbvio para a reflexão de indébito, de pagamento indevido de estimativa, de imposto de renda ou contribuição social. Mas a DRJ, quando proferiu aquela decisão, ela não estava obrigada a súmula do CAR, que ela só tornou regulatória a partir de 2019. E também o fato de haver mudado a instituição normativa não altera o fato em que, à época, se aplicava a IN-600. Então, eu não vejo nulidade na decisão da DRJ, e sim que ela deve ser reformada nesse ponto numérico. Mas, mesmo se afastando desse óbvio, como colocado pelo relator na questão de direito, a contribuinte não trouxe os elementos de prova necessários para comprovar e lhe que dê certeza do direito que ela está pleiteando. Então, eu entendo que aqui o caso é negar provimento. Doutor Daniel. Presidente, também, nessa mesma linha, na verdade, o fundamento da... O problema é que a decisão recorrida na... Antes de causar polêmica, peço desculpas também, mas a decisão recorrida na emenda, ele só colocou a questão da impossibilidade de compensar estimativos. Esse é o problema. Mas, se você ler o voto, na verdade, todo o fundamento do voto é pela falta de comprovação. Dizendo que ele deveria ter trazido os balancetes, os documentos necessários e tal. Aí, ele vem com outro argumento alternativo ao final e fala. E, mesmo assim, ele estaria impedido de fazer por ser estimativo. Então, na verdade, esse argumento é complementar. Não é o principal argumento para o indeferimento. Ele já tinha indeferido antes, lá em cima. Estamos te vendo, Caminando. Ele já tinha indeferido antes, lá em cima. E, aí, ao final, ele falou. E, mesmo assim, ele não poderia. De fato. Mas, a gente está falando de julgamento de 2011, quando você tinha uma situação jurídica diferente. Não tinha sequer assumo ainda. Então, não tem nenhuma ilegalidade nessa posição adotada pela DRJ. Agora, de fato, ela trouxe todo o caminho dentro da mesma linha do que a gente já vem decidindo. E, no recurso, ele não trouxe absolutamente nada. Só o que já tinha. Então, também não vejo outro caminho, pelo menos na linha do que a gente já decide, a não ser negar provamento. Estou, Caminando? Esse processo não é o mesmo procedimento que a gente vem adotando da estimativa lá para retornar a unidade de origem para ver o crédito? Não? Mais ou menos. Mas, porque, assim, ele traz os dois argumentos, Caminando. Ele fala, olha, você não trouxe prova nenhuma. Você tinha que ter trazido balancete, não sei o quê. Tal, 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 tal. E, mesmo assim, isso você não poderia compensar porque é estimativo. Ou seja, ele traz os dois fundamentos na decisão. Aí, ele chega agora no recurso e não traz nenhum documento. Não traz o documento. Não dialoga com a decisão recorrida. Entendeu? Então, ele não traz nada novo. Ele continua sem provar nada. A DRJ enfrentou isso e analisou o crédito. Falou, olha, ele não tem crédito porque você não trouxe prova. Eu não tenho como ter certeza de liquidez desse crédito. Então, é um pouco diferente do que a gente vem adotando nos outros. O fundamento não foi exclusivamente esse. Ah, tá. Aqui nos outros processos, o fundamento era exclusivamente a questão da estimativa. Você não pode compensar a estimativa. Por isso, eu nem analiso. Aqui, ele analisou e falou. E mesmo assim, você não poderia compensar, porque é estimativo. Tá certo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Dr. Nelson, quer fazer um comentário a respeito das colocações? Microfone, Dr. Nelson. Microfone. Microfone, Nelson. Desculpa, sempre esqueço o microfone fechado. Eu, Datavênia, eu divirjo e eu mantenho meu voto é porque a decisão ficou em uma situação cômoda. Ela disse, ó, tem o óbice. E, além do mais, você não trouxe as provas. Então, ela nem se preocupou em dizer, olha, podia abrir uma, baixar o processo de inteligência para que não haja cerceamento, para que não haja prejuízo à defesa. Eu sou, pelo respeito aos direitos fundamentais. Aqui, no caso, o direito à contraditória é para a defesa. Se tem na decisão a qual um fundamento forte de que não poderia utilizar a estimativa, eu entendo que cabe detonar esse processo à primeira instância e começar lá com o despacho, analisar o mérito como deve ser analisado, né, porque até agora o mérito não foi analisado, né, e que se emita a um despacho complementar, afastado desses óbitos que eu citei. Muito bem. Vamos à votação, então. Doutor Camerano. Então, seu presidente, realmente, relendo aqui, apesar dessa questão da estimativa, eu entendo que ela foi superada lá já na primeira instância, quando ela fez a análise do mérito, e aqui teve oportunidade também, junto ao recurso voluntário, de trazer as provas, documentações, inclusive, que já havia sido alertado na DRJ. Acho que é uma questão um pouco diferente das anteriores, sim, doutor Nelson. Eu, então, abriria divergências para negar o provimento ao recurso. Doutor Daniel. Presidente, eu vou, como eu já tinha manifestado, eu vou acompanhar a divergência, a gente está falando do processo 2009, o julgamento 2011, o voto tem 15 tópicos, dos 15 tópicos, só em um ele fala da questão da impossibilidade da estimativa, tá, os outros 14 ele está analisando o crédito, dizendo que não trouxe prova. Eu também sou um defensor dos direitos fundamentais, mas eu acho que o processo, ele tem regramentos e tem limites de atuação, né, então, acompanha a divergência por negar o provimento ao recurso. Doutor Carlos. Presidente, eu voto também com a divergência, no meu entender, todo o direito fundamental, a ampla defesa foi garantido, o mérito foi analisado pela DRJ, que concluiu que não havia elementos de prova que dessem sustentação ao crédito preteado, e a decisão aqui deve ser por negar o provimento. Doutora Luciana. Eu acompanho a divergência, presidente, observando que, no meu modo de ver aqui, o devido processo legal foi objetivamente cumprido, sim, e que, tal qual os demais colegas aí, entendo que não houve nenhum tipo de violação a direito. Doutora Letícia. Com a divergência, presidente. Doutora Eduardo. Acompanho os colegas na divergência, presidente. Eu vou acompanhar a divergência também, até porque eu estou apresentando, se não me engano, dez processos nessa exceção, acho que oito deles são pelo mesmo tipo, pela mesma, pela mesma fundamentação, né? O contribuinte tinha lá na, na, já na fase, após o resultado da sua manifestação de conformidade com a decisão recorrida, todo o caminho aberto para comprovar o seu direito, né? E, simplesmente, não traz nada no recurso voluntário, tá? Então, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Nels Kischel. designado o conselheiro Daniel, já que foi o primeiro a, a se manifestar. É, a primeira, vamos fazer a justiça aqui, mas tudo bem. Vamos ser cavaleiros, né, conselheiro? Tudo bem. Lembrando, viu, conselheiro, que esse é um voto genérico, tá? É, repetitivo. É, é um repetitivo. Quando eu fiz o voto, eu não vi que era, que era repetitivo. É. Por isso, foi mais específico, né? Tá, não, tranquilo. E, então, o item 67, 68, 69, 70, os itens, né? 68, 67 até 70, seguem a mesma, a mesma decisão do item 66, tá ok? Doutor Nelson, o item 71, também é de Hércules do Brasil. Sim, é o processo 10, 880, 911, 800, barra 2006, 47. Também é uma, uma declaração de compensação. Aqui, na verdade, é... Então, quantos fatos aqui? É, é uma declaração lá, apresentada em 17 de setembro de 2003, né? Uma decomp, uma decomp transmitida nessa época. É... E utilizando o crédito... Utilizando o crédito de estimativa mensal. É... Do valor de 104 mil... 644 reais e seis centavos. De um recolhimento de 128 mil... 547,49. Então, ele tá utilizando essa parte que ela acha que é um recolhimento indevido, né? É... O despacho decisório indeferiu, porque o valor do crédito... É... Não restou apurado, uma vez que o valor do pagamento coincidiu com o valor declarado do débito na DCTF, do respectivo PA de apuração, né? É o período de apuração. É... E ele... É... É... Aqui ele trouxe documentos. Mas... A DRJ entendeu que são insuficientes. Né? Aqui eu apresento aqui, resumidamente, ele apresentou uma cópia de planilha, elaborada pela Ernest Young, contendo balancetes mensais da contribuinte do PA a janeiro e a dezembro de 2003. Cópia da DCTF, do primeiro trimestre de 2003, onde consta o recolhimento de 128 mil 547,49. Cópia da ficha da DIPJ, né? Veja, a DIPJ, ele apurou só mil reais e oitenta e um... É... Mil e oitenta e um reais e vinte centavos. Quando ele apresentou a DIPJ, o débito era esse. Quando ele fez o pagamento, era 128. Então, ele alegra que ele pagou a mais 127 mil reais. Mas está usando só aquele valor que eu citei anteriormente, nesta de compra aqui, né? E, além do mais, ele ajuntou aqui, demonstrativo de março de 2003, cópia do balanço e balancete analítico por conta contábil de dezembro de 2002. A DIPJ indiferiu o crédito porque ele não conseguiu comprovar esse erro de fato e não teve condições de aferir a liquidez e certeza. Nesta instância recursal, então ele, inconformado com a decisão da DIPJ, ele apresentou o recurso voluntário e, repisando novamente, que ele faz jus a esse crédito pleiteado. Então, em síntese, seria esse o relatório. No voto... No voto, eu conheço do recurso. É processo de compensação tributária. A contribuinte utilizou na DECOMP, objeto dos autos como crédito de ERPJ, estimativa mensal 104.644 reais e 6 centavos, valor original para a quitação do débito do ERPJ confessado na DECOMP. Segundo a contribuinte, o crédito utilizado teria a seguinte origem. Pagamento por meio de DARF do ERPJ estimativa mensal do PA 30.03.2003, data de arrecadação 30.04.2003, valor 128.549 reais, cópia do DARF, pagamento por 37. Débito do ERPJ estimativa mensal do PA 30.03.2003, valor 1.081 reais e 20 centavos, conforme DPJ, ano-calendário 2003. Que a diferença... E também ele apresentou a DPJ retificadora. Assim, a diferença de 127.466 reais e 29 centavos, entre os dois valores citados, seria o pretenso crédito de pagamento indivíduo maior do ERPJ estimativa mensal do PA 30.03.2003. No caso, a DECOMP utilizou apenas 104.644, e não o valor de 127.000. Então, o objeto aqui do crédito é o 104.000, valor original, né? Ele usou a outra parte do crédito em outro processo, já. Eu até cito aqui na observação que é o processo 10.880.910.510.2008.48, já processo encerrado. Consta informado que o voto condutor da decisão recorrida houve processo encerrado por decurso de prazo, né? Certamente, lá não foi reconhecido o crédito, né? Quanto a DECOMP e o objeto dos presentes autos, o despacho decisório, então, ele indiferiu pela inexistência de crédito disponível. A contribuinte apresentou manifestação de quantidade na primeira instância, na primeira instância, alegando o erro de fato, na apuração do imposto, por isso que pagaram a maior. A DREJ São Paulo 1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente, pois a contribuinte, embora tivesse juntado diversos documentos, não lograr a êxito em comprovar de forma cabal o alegado erro de fato, implicando falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado. Nesta instância recursal, a contribuinte alega que a decisão a qual não poderia revisar a apuração da base de cálculo do imposto do lucro real, do referido PA, pois não se trata de procedimento de fiscalização, mas sim de processo de compensação tributária, que juntou o COPE da escritização contábil, balancetes mensais, quanto ao referido PA, objeto do pagamento indivíduo, e que teria demonstrado ou citado o erro de fato. E cabe de ofício a retificação, quando constatado o erro de fato, como no caso. E entende que teria comprovado o erro de fato. Então, esses pontos são o que eu vou enfrentar agora. Não existindo preliminar de natureza processual, passo diretamente ao mérito. Conforme já mencionado, a contribuinte, no presente processo de compensação tributária para quitação do débito do IRPJ estimativa mensal confessado na DECOMP do PA julho de 2003, utilizou como crédito o suposto pagamento indivíduo a maior do IRPJ estimativa mensal do PA março de 2003. Então, ele compensou aqui o débito que ele utiliza na DECOMP, e o crédito é do próprio ano-calendário, o crédito e o débito. Eu posso analisar essa questão do erro de fato. Estimativa mensal do IRPJ paga maior ou indivíduamente? Erro de fato ou anos da prova? Aqui, a DRJ não entrou na questão do OBSI lá da IN66, nada. Eles já foram analisando aqui as provas diretamente. Pois é. Assim, não tem condições de aplicar a súmula 8.4 aqui porque ele não comprovou o erro de fato. A súmula 8.4, ela diz, você pode aproveitar o que pagou de estimativa no próprio ano, compensando no próprio ano, mas desde que se comprove o erro de fato. Você pagou um plus a maior. Você errou na base de cálculo, pagou a maior. Então, é assim, um erro de plano, que salta aos olhos. Aqui nos autos, vamos ver que a contribuinte, quando ela recolheu, parece que ela recolheu com uma estimativa base na receita bruta. Quando ela apresentou a DIPJ, ela apresentou já com um balancete mensal, balancetes de suspensão-redução. E ela fez umas exclusões. Alegou o erro de fato. Há necessidade de comprovar o alegado erro de fato, pois, como já mencionado na fundamentação do despacho decisório, não há crédito disponível, pois o valor recolhido integralmente alocado foi integralmente alocado, consumido pelo débito do IRPJ do próprio PA confessado na DCTF. Então, para reduzir o débito confessado, ou suprimir o débito, porque ele aqui está suprimindo o débito do PA março. Ele está entendendo que praticamente suprimiu, porque só manteve mil reais de apuração, e ele pagou 128, então ele alega que tem um erro e que pagaram 127 mil ou maior. Então, pelo artigo 147, parágrafo 1º, um débito confessado, para você suprimir ou reduzi-lo, tem que trazer as provas aos autos, prova cabal, para comprovar o erro. E a prova cabal é a escrituração contábil, porque os fatos registrados na escrituração contábil, nela registrados, fazem prova, desde que amparados em documentos que sustentem aquele lançamento fiscal, aquele lançamento contábil. É de acordo com o artigo 923 do RIR 99 e o atual 967 do RIR 2018. Então, não basta apenas cotejar a DIPJ e a DCTF entregues. Documentos elaborados unilateralmente, né? É necessário a contribuinte demonstrar de onde extraiu os dados que alimentaram a DIPJ e a DCTF original, e assim justificar a retificação da DCTF. Pois a escrituração contábil, na forma da legislação de regência e com os documentos de suporte dos registros contábeis, faz prova dos fatos nela registrados. Então, o ônus probatório é do contribuinte provar o fato constitutivo do crédito que ele pretende ser reconhecido aqui e que utilizaram na DICOM. É aquela aplicação do artigo 373.1 do CPC 2015, né? de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. Então, eu passo a analisar essa formação do crédito. Já que ele recolheu lá, recolheu 128 mil com base na receita bruna, e quando ele apresentou a declaração DIPJ, ele apresentou um balanço de suspensão-redução, e ele fez exclusões da base de cálculo que implicaram apenas na apuração de um valor de mil e poucos reais, né? E ele, o contribuinte reclama essa diferença de 127, embora aqui nos autos ele esteja utilizando apenas 104, né? Então, aqui na análise do da formação do crédito, eu transcrevi aqui o o balancete, é um resumo aqui, que está com o com o emblema da Ernest Young, né? Aqui eu não coloquei essa parte, mas é o que interessava aqui, era janeiro, fevereiro e março. Você vê que lá, imposto de renda devido, é mil e 81 reais e 20 centavos, né? E o que que a gente vê aqui na, de janeiro, fevereiro e março? que ele teve uma provisão, provisão, bônus, funcionários, vendas, 29 mil e 25, 25 reais e sete centavos. Ele ali, ele adicionou, ele adicionou lá em janeiro essa provisão, porque é indedutível. mas, na sequência, essa provisão, lá em fevereiro e março, ela sumiu do balancete. Esse balancete é acumulativo, né? Ele é acumulativo, então, já aparece um fato aqui que tem que comprovar por que que esse valor de 29 mil foi excluído. Já não está mais como adição, né? Ele alterou na fevereira e março. Nas exclusões de janeiro, fevereiro e março, ele fez uma provisão liminar cofins. provisão liminar piso e cofins. Ele excluiu, ele reverteu a provisão. Ele reverteu a provisão no valor de 1 milhão e 327 mil 913 reais. Agora, ele tem que comprovar que nos autos, quando é que ele constituiu essa provisão para reverter aqui em 2003? No momento que ele reverteu, ele tirou da base de cálculo esse valor. Por isso que está dando um débito de imposto só de mil reais e não 127 mil. A decisão recorrida enfrentou a questão da formação do alegado crédito e da falta de liquidez e certeza, pois a recorrente na apuração da base de cálculo do LPJ procedera a alterações no tratamento tributário acerca de duas provisões, sem apresentar provas de suporte desses registros contábeis. E eu transcrevo aqui a parte da fundamentação da decisão recorrida. Então, na decisão recorrida, na fundamentação consta lá, como você vê, considerando-se as informações prestadas em DCTF primeiro e terceiro trimestre 2003 e a de IPJ no calendário 2003, verifica-se a existência de dados conflitantes. Razão pela qual não há, a priori, qualquer reparo a ser feito no despacho decisório impugnado, que indiferiu por ausência de crédito a compensação declarada no perdicópio. ocorre, porém, que afora a anexação de cópias das citadas declarações, a manifestação, a manifestante, ao invés de descrever as razões de fato e de direito que a levaram a diminuir o valor devido da estimativa de IPJ do mês de março 2003, 128 mil 547 reais, reduziu para 1 milhão para 1 mil e 81 reais, bem como, ao invés de trazer aos autos cópias dos registros de sua escrituração fiscal e contábil e dos documentos que pudessem comprovar a licitude da referida alteração, ela apenas alega que parte do pagamento é indivíduo. e prossegue alegando na fundamentação que é irrelevante frisar é relevante é relevante frisar que a suspensão ou a redução do pagamento de estimativas do IEPJ com base na receita bruta deve ser realizada mediante o levantamento de balancete o balanço balancete com observância das disposições da lei comercial e fiscal que abarcam o período entre janeiro e o mês em que objetiva a redução ou suspensão do pagamento os balanços os balancetes devem ser registrados no livro diário e a apuração do lucro real no livro LALUR nos termos do artigo 230 do RIR 99 e artigo 13 da IEN da IEN 93 97 a manifestação a manifestante não traz esses balanços ou balancetes de forma como são exigidos na legislação tributária e então ela indiferiu o crédito então em que pese tal fato referido demonstrativo que tem a finalidade de comprovar as apurações do lucro real antes e depois da auditoria permite observar que aparentemente essa auditoria da Ernest Young permite observar que aparentemente a manifestante alterou o tratamento tributário que inicialmente havia dado a rubrica a rubrica provisão bônus funcionários deixando de adicionar o valor de 29 mil ao lucro líquido tendo a dúvida excluído deste valor 1 milhão e 15 mil 214 reais a título de reversão de provisões de provisão liminar piscofins entretanto fez de mais uma vez a manifestante não traz aos autos os motivos dessas alterações no lucro real portanto por essas razões a decisão a qual essas duas provisões e a falta de documentos da escrituração contábil de forma cabal indiferiu esse crédito Nelson eu sei que o caso tem alguns detalhezinhos assim mas eu pediria se fosse possível que a gente pudesse avançar mais rápido porque nós temos uma carga pesada de processo aqui para julgar perfeito perfeito então eu passo a analisar essas duas essas duas provisões aí provisão bônus funcionários né vendas valor de 29 mil 25 reais por serem indutível foi adicionado na apuração da base de cálculo do NPJ do PA janeiro 2003 porém sumiu inexplicávelmente dos balancetes cumulativos dos meses subsequentes inclusive do PA março de 2003 aqui o objeto né provisão liminar pisco fins valor de 1 milhão e 15 a contribuinte não justificou pelo qual fez a reversão dessa provisão em todos os meses do ano calendário 2003 apropriou como despesa nos meses do ano calendário essa reversão né excluiu da base de cálculo é nesta instância recursal a recorrente também não tem melhor sorte quanto a as suas alegações em relação ao crédito pleiteado do PA março 2003 né em relação a provisão liminar pisco fins reversão de 1 milhão e 15 a contribuinte contou aos autos cópia de decisão liminar em ação de mandado de segurança de 9 do 4 de 1999 e decisão em agravo de instrumento contra a referida liminar de 29 do 4 de 1999 né então aí eu aqui transcrevo o relatório e a decisão de 9 de abril de 1999 né que trata da questão de pisco fins é a base de cálculo né então eu transcrevo aqui no voto e vou direto às minhas ponderações a contribuinte alega que a contribuinte que constituiu provisão liminar pisco fins em anos calendários anteriores e que em 2003 efetou a reversão do excesso de provisão liminar cofins valor 1 milhão e 15 em face da citada decisão em agravo de instrumento decisão interlocutória como visto essa decisão interlocutória em agravo de instrumento admitiu a exigência da cofins apenas sobre o faturamento lei complementar 70 para 91 e alíquota de 3% conforme lei 9.718 para 98 a seguir conforme demonstrativo que menciona dados dos anos do calendário 2000 e 2002 alega que teria oferecido a tributação adicionado na apuração do lucro real o valor de 1 milhão e 15 mil ao maior de cofins valor em excesso anos calendários ou seja 2001 e 2002 e ela apresenta só esse demonstrativo aqui do excesso de cofins que ela teria recolhido e faça das decisões que mandaram aplicar a base de cálculo da lei complementar e não da lei 9.718 entretanto a contribuinte não comprovou nos presentes autos o excesso de provisão liminar pis e cofins para justificar a reversão no ano calendário 2003 pois não juntou a escrituração contábil para demonstrar a partir do ano calendário a partir de que ano calendário constituiu a provisão liminar pis e cofins e qual o valor total da provisão oferecida à tributação em anos anteriores ao ano calendário 2003 não trouxe aos autos informação acerca de quando teria ocorrido de quando teria acontecido o trânsito em julgado da decisão judicial não comprovou nos autos que teria oferecido a tributação integralmente valor a título de provisão liminar pis e cofins não justificou pelo qual fez a reversão da provisão liminar pis e cofins nos PAs dos anos calendário 2003 e não comprovou como teria apurado calculado o valor da provisão liminar pis e cofins uma decisão lá de 99 e ela fazendo a reversão em 2003 então ela não comprovou em que ano ela constituiu em que ano que transitou em julgado isso para que pudesse reverter o excesso em 2003 ademais consultado o site do TRF terceira região conforme movimentação do processo judicial havia embargos de declaração da união pendente de apreciação em 11 de 2004 conforme excerto da tela extraída do endereço aqui ele apresentou a decompa em 2003 então já na na vigência da lei complementar que mudou o CTN e que proíbe a é o aproveitamento de crédito antes da decisão final antes do transitar julgado né então eu transcrevo aqui o artigo 170 do CTN no caso como visto a contribuinte não produziu prova cabal de que fazia jus a reversão do excesso de provisão liminar pisco-fins no valor de 1 milhão e 15 e também não não justificou pelo qual ela 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 deixou de tributar nos anos seguintes nos meses seguintes aquela provisão de 29 mil porque que ela excluiu né diante do exposto eu é é tem um detalhe ainda que é a questão de que não houve não houve revisão revisão do da base de cálculo pela decisão a cor né ele trata lá que teria ocorrido a decadência mas isso não não ocorreu porque quem fez a revisão foi o próprio contribuinte né foi ele e aqui a gente tá aferindo é só a formação desse crédito a sua liquidez e certeza e ele não conseguiu comprovar essa alteração que ele fez na base de cálculo né primeiro ele recolhe com base nas estimativas depois ele apresenta balanço de suspensão e redução e ele não comprova porque que ele mexeu na base de cálculo né então a decisão a qual e nós aqui também não estamos criando nenhum fato novo aqui na base de cálculo são elementos que ele colocou e que há suspeita enquanto ele não trouxer não trouxer prova cabal de que esses valores que ele apresentou lá em março comprovam o erro de fato ele não comprovou esse erro de fato portanto eu tô eu voto para negar provimento ao recurso voluntário ok aberta a discussão alguém quer fazer algum comentário doutora Letícia presidente eu fiquei em dúvida porque da forma como foi colocado aí no recurso eu efetivamente não consegui ver toda a documentação e parece que ele tinha feito essa provisão para pagamento porque ele ganhou uma liminar de PIS e COFINS e aí ele fez a provisão e no ano de 2003 ele perdeu a ação judicial e não aproveitando o crédito da ação judicial ele perdeu a ação judicial me parece que é isso que tá escrito nas razões do recurso e por ter perdido ele fez a dedutibilidade dessa COFINS que ele tinha provisionado então ele reverteu a provisão e deduziu então aí sim teria gerado um direito ao crédito ademais o recorrente ele tá juntando a documentação e a DRJ não falou dessa questão especificamente quando do seu julgamento então nesse caso aqui sim a não ser que os senhores me deem alguma outra luz me parece que caberia sim uma diligência para a comprovação desses pedaços que o contribuinte não logrou isso em comprovar doutor Camerano é senhor presidente evidentemente que nós estamos diante de um problema contábil essa retificação na base de cálculo da estimativa teve implicações tributárias conforme foi alertado na DRJ o contribuinte eu acredito que a DRJ ela poderia ter feito algumas intimações intimações específicas no seguinte sentido olha a sua base de cálculo da DRJ é tanto você reduziu para tanto então você me demonstre como foi feita essa redução porque foi reduzida a base de cálculo da estimativa pelo que eu estou vendo aqui nos autos é um problema contábil eu não acho que nesse momento aqui processual não devamos tirar relações a respeito de eventuais provisões contábeis de doutibilidade que essas questões elas estão meio anembulosas eu não tenho convicção quanto a isso eu acho que a DRJ quando ela ela elencou lá suas justificativas ela poderia ter poderia ter feito uma intimação específica o contribuinte entendeu quando apresentou lá entendeu que aquilo era suficiente aqui ele traz parecer da auditoria externa enfim há um problema contábil aqui que provavelmente reduziu a base de cálculo mas eu acho que nesse momento eu não tenho convicção para para julgar dando provimento ou negando provimento eu acho interessante a proposta sugerida pela companhia doutora Letícia fazer uma intimação específica para a unidade de origem que o contribuinte mostre especificamente a diferença que houve da base de cálculo da estimativa que gerou esse eventual crédito se eu paguei 127 mas o meu tributo é mil e poucos reais de estimativa então tem uma diferença aí esta base de cálculo é que tem que ser muito explicitada eu não vi nem no recurso essa explicitação aqui eu acho que isso poderia ter sido solucionado já lá pela decisão da primeira instância com uma com uma dirigência ok doutor Daniel depois doutor Carlos André é nessa linha também na verdade esse processo aqui me parece a antítese do anterior que é da mesma empresa por coincidência que a DRJ faz uma análise e ela diz você precisava trazer isso isso e isso você só trouxe balancete de janeiro a março porque essa apuração dos mil reais seria devido na verdade em março então ele entendeu que estava suficiente aí a DRJ vem e fala você não trouxe o ano inteiro e você não trouxe a justificativa para o crédito aí ele traz você não trouxe as peças judiciais aí ele traz todas as peças judiciais ele traz o balancete do ano inteiro tá de fato nas decisões judiciais ele teve inicialmente uma decisão favorável depois teve uma decisão desfavorável aqui a gente não está falando de um crédito gerado na decisão judicial tá isso aqui para ficar claro mas uma provisão que foi feita lá e uma reversão de provisão por conta da decisão então são coisas então também acho que a proposta aí da da conselheira Letícia é razoável porque também não me sinto confortável ou seguro para julgar em um sentido ou outro nesse momento e o fundamento que está sendo trazido aqui você agora tem que provar desde o início essa provisão isso não não estava na decisão é um fundamento novo sobre o qual o contribuinte não não está tendo oportunidade de de sim surgir tá então assim pela decisão da DRJ foi mais genérica nesse ponto ele trouxe tudo que a DRJ pediu e se a gente vem com um argumento novo agora desse dizendo você tinha que provar desde o início essa 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 provisão me parece que a gente estaria de certa forma inovando aí e e traria um prejuízo para para o contribuinte então nesse sentido acho que a proposta de emergência da conselheia Letícia é bem prudente só um adendo aqui senhor presidente sim aqui vou ler aqui um trecho recurso voluntário as autoridades fiscais nunca intimaram a recorrente apresentar documentos outros que não este aqueles que foram inicialmente lá ou seja ela também está querendo resolver ok doutor Carlos bom presidente eu na verdade queria primeiro destacar o trabalho detalhado que o relator fez né quer dizer pode-se até dizer ah a BRJ poderia ter feito uma uma dirigência ou não mas o o relator fez esse trabalho sim ele pegou toda a documentação destrinchou a apuração de forma correta inclusive apontou que o que se está olhando aqui não é a base de cálculo do imposto de renda lá mas o crédito que ele está pleiteando aqui então a administração tem direito a a a olhar né a liquidez e certeza desse crédito inclusive nos seus fatores que compõem né o débito né que não se olha só o crédito olha só o crédito e o e o e o débito né então se a turma caminhar no sentido da 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 dirigência eu não vejo nenhum nenhum prejuízo né mas na minha forma de de entender o o relator já fez esse trabalho a luz da documentação posta e já fiz um 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 trabalho amplo de de análise da documentação que foi que foi juntada ao só mas alguém quer fazer algum comentário só complementar rapidamente presidente de fato o conselheiro Nelson fez uma análise bem detalhada realmente e até parabenizo o os elogios do do conselheiro Carlos André também tomam como mesmo só que o que me me preocupa a gente ele tá ele tá negando fez essa análise tá negando me parece que por um outro fundamento então ele não ter comprovado essa provisão desde a origem que não foi agora a gente não tá discutindo de certa forma a decisão judicial ou não se teve reversão ou teve reversão agora o fundamento é outro na verdade você tinha que ter me provado como é que você chegou a essa provisão desde a origem isso não foi trazido pela DRJ me preocupa essa questão da dialeticidade então na medida em que a DRJ tudo que a DRJ disse que ele precisava trazer ele trouxe e agora a gente tá negando por um outro fundamento né então meu ponto é apenas isso pode até ser que de fato ele não consiga comprovar isso e a análise do conselheiro Nelson se confirme mas minha preocupação quando eu levantei esse ponto depois da conselheira Letícia foi nesse sentido depois de tudo que foi posto é conselheiro Nelson quem saiu quem saiu acho que o Nelson caiu não ele entrou ele entrou em outro ele entrou em duas janelas ah ele foi em duas deu uma só quer fazer algum comentário em relação ao que foi posto travou novamente inclusive no documento 8 do recurso ele traz a conta de provisão que foi uma coisa que a DRJ questionou e agora o fundamento do relator é que ele tinha que ter mostrado desde a origem essa provisão então eu levo em cima conselheiro Nelson quer fazer uma colocação em relação ao que já foi posto pelos demais colegas presidente eu não me oponho em em baixar o processo em diligência absolutamente tá ok então vamos a votação doutor Camerano é então seu presidente eu voto com a com a proposta da diligência tá ok doutor Daniel com a diligência presidente doutor Carlos me acompanha doutora Luciana com a diligência presidente doutora Letícia pela diligência doutor Eduardo com a diligência presidente então é conselheiro Nelson a é eu reformo e reformo lá o voto perfeito eu só quero saber quais os pontos quais os pontos que a turma entende que deve ser comprovado porque eu fiz uma análise completa mas é quais os pontos que assim tá suscitando está suscitando divergência ou dúvida né o que o que o fundamento do seu voto conselheiro foi o fato dele não ter comprovado essa provisão desde a origem né então eu acho que seria esse ponto aí pra detalhar como é que você chegou é o cálculo dessa provisão né porque o cálculo do devido ele já apresentou né o quanto é que seria devido em massa se portar teria essa reversão provisão mas como é que ele compôs essa provisão desde o início mas talvez o caso também possa auxiliar em específica pra dirigência o que o que a gente pode combinar é é de encaminhar pro conselheiro Nelson depois de cada um dos dos conselheiros aqueles pontos em que vocês julguem que seja mais relevante ele faz um apanhado geral pode ser assim pode ser pra gente perder muito tempo ok ok perfeito perfeito então então encerrado o item 72 a gente 72 não item 71 o item 72 nós já julgamos o item 73 recorrente White Martins conselheiro Carlos André só só um minutinho só pra o resultado do julgamento então ficou por unanimidade de votos negar meu Deus por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator ok certo vamos lá bom presidente então esse é o primeiro dos dois processos da White Martins eles estão separados que tratam de coisas diferentes né esse é o 10 280 902 59 1983 ele trata de PDCOP pagamento maior de contribuição social né o crédito de um valor de 25.860 relativo ao pagamento no DARF em 31 do 3 de 2004 valor de 292.167 né ele foi integralmente utilizado na DECOP a DRF DELEN emitiu despacho decisório interferindo a razão né recorrente né integral aproveitamento do DARF para quitação de débito declarado em DCTF né a contribuinte apresentou uma manifestação de inconformidade dizendo que tinha cometido um erro no preenchimento da DCTF quanto ao débito de contribuição social devida em 31 de 12 de 2003 né o valor do débito seria de 260.353 e não 286.213 né que foi o valor efetivamente recolhido que constava da DCTF original né aí por no pelo nome da verdade material né na primeira oportunidade a DRJ converteu o julgamento em diligência né então ele pedindo que a DRF a delegacia da Receita Federal intimasse o contribuinte a apresentar cópia autenticada dos documentos em sua escrituração com com a apuração da base de cálculo de contribuição social em 31 de 12 de 2003 bem como o cálculo da contribuição social a pagar na mesma data cópia autenticada de registro na escrituração da apuração do pagamento a maior objeto da declaração de compensação analisada vejo que a DRJ já foi dirigente em pedir que a contribuinte fosse intimada para apresentar esses elementos probatórios esses documentos em atendimento a diligência a contribuinte apresentou os elementos probatórios de folhas 216 a 264 posteriormente apresentou os documentos de 269 folhas 269 a 296 esses elementos de prova eram cópia simples da demonstração da base de cálculo da contribuição social do livro de apuração do lucro real e a demonstração do lucro real a primeira a manifestação de conformidade foi julgada em procedente pela DRJ em essência a decisão a DRJ fundamentou a decisão na falta de autenticação das cópias e no fato de a contribuinte ter retificado a BCTF após o despacho decisório conformada com a decisão de primeira instância a contribuinte depois recurso em essência reiterou então esse é o relatório passando ao voto vez que a matéria é essencialmente probatório então faço inicialmente aquela argumentação de que a necessidade de se provar é o erro de fato entretanto na impugnação o contribuinte não logrou fazer tal prova eu já estou aqui na folha 4 final da folha 4 a mera retificação do BCTF mesmo acompanhado da DPJ não tenho condão de fazer prova nesse sentido cito aqui a jurisprudência essa foi a razão para a conversão do julgamento de primeira instância em diligência quer dizer tinha instruído só com a DPJ a DRJ pediu então os documentos como tinha relatado antes desde que a DRJ determinou a apresentação de elemento da escrituração que demonstrasse um a correta base de cálculo da contribuição e o mandato devido e dois a escrituração do pagamento a maior todos os documentos deveriam estar devidamente autenticados entretanto a meu juiz a contribuinte não se desincomiu do óbito de apresentar os elementos de prova requeridos pela autoridade julgadora de piso primeiro o único documento apresentado que dizia respeito a apuração de contribuição social era um relatório intitulado demonstração da base de cálculo da contribuição social apesar desse relatório apresentar o que seriam adições e exclusões para determinação da base de cálculo da contribuição a base de cálculo e da contribuição a pagar ele não é hábil por não compor a escrituração da contribuinte não se trata de uma DRE com o resultado do contábil transcreta no livro diário não se trata de cópia do livro de apuração da contribuição social segundo os demais elementos apresentados não dizem respeito à contribuição social mas ao imposto de renda tratas do relatório demonstração do lucro real que também não compõe a escrituração contábil ou fiscal da contribuinte e o valor terceiro as cópias apresentadas eram simples sem autenticação vale destacar que a apresentação de documentos autenticados somente foi dispensada a partir de 27 de outubro de 2017 por meio da portaria 2860 que de qualquer forma exigia a apresentação da cópia simples acompanhada do original para que fosse autenticada pelo servidor da receita quarta não houve apresentação do registro contábil do pagamento maior que foi um outro elemento exigido pela pela BRJ verificando os elementos de prova que instruem o recurso voluntário constato que a recorrente juntou tão somente cópias autenticadas do LALU e da demonstração do lucro real ou seja dos documentos que não dizem respeito a apuração da base de cálculo da contribuição social a pagar vale destacar que embora sejam muito parecidas as bases de cálculo de RPG e contribuição não são idênticas assim uma não faz prova para a outra para ilustrar basta destacar que o lucro real apontado nos documentos da recorrente valor e a demonstração seria de 25 milhões e 639 mil e a base de cálculo da contribuição seria de 25 milhões e 182 mil com uma diferença de 457 mil reais em resumo a contribuinte não apresentou documentos hábeis para demonstrar a apuração do lucro contábil DRE transcreta do livro diário por exemplo não apresentou escrituração fiscal com a apuração da base de cálculo e da contribuição social a pagar e não apresentou escrituração do pagamento a maior na contabilidade assim diante dos elementos de prova juntados aos autos considero que a contribuinte não logrou demonstrar liquidez e certeza do crédito os termos dispostos do 170 então eu estou votando por negar provimento ao recurso solucionais ok estou caminhando chance a empresa teve vários para apresentar a origem do crédito a documentação voto com o relator presidente sou Daniel sou o relator presidente sou o Luciano sou o relator presidente sou o Mel voto com o relator presidente sou a Letícia sou o relator presidente Eduardo com o relator por unanimidade de voto por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário item 74 conselheiro Daniel BB banco de investimento S.A. presidente são três processos de situações fáticas exatamente iguais setenta e quatro setenta e cinco e setenta e seis então o julgamento que for dado para um deverá ser replicado por lógica para os demais ok a questão é relativamente simples é uma questão de é um pé de comp esse primeiro aí um valor de trezentos e vinte e um reais que foi feito por formulário em papel tá sem qualquer justificativa da impossibilidade de se fazer via o sistema perda-compo que já era obrigatório nesse nesse momento basicamente a alegação do contribuinte basicamente a alegação do contribuinte é de que ele não poderia fazer pelo perda-compo porque esse crédito era decorrente de uma empresa sucedida que ele incorporou né e que portanto não tinha mais certificado eletrônico da outra empresa né o que me parece que é um fundamento meio meio descabido porque no momento que ele incorporou ele traz o patrimônio né e os eventuais créditos dessa empresa e ele tem que formular na verdade o perda-compo em nome próprio não em nome da da empresa sucedida até porque ela deixou de existir então ao meu ver esse fundamento não não caberia tanto e foi nesse sentido a decisão da da DRJ aí vem sede de recurso alegando o direito de petição né fundamentações a respeito da da impossibilidade do perder comp direitos fundamentais artigo 5 etc passando aqui pro voto presidente é uma situação relativamente conhecida da turma né a gente tem algumas decisões nesse sentido inclusive na na minha na minha decisão eu cito um voto recente aí do do conselheiro Carlos André um brilhante voto do do colega aí a respeito traz todo esse histórico do perder conta a questão da obrigatoriedade de utilização do sistema a necessidade de comprovar a impossibilidade né o ADJ foi bem claro né quanto a mérito diz que nos casos de sucessão empresarial a legitimidade para pleitear a instituição é da empresa sucessora não da sucessora da despesa existir né então esse argumento dele da impossibilidade porque não tinha certificado eletrônico da empresa sucessiva ele é um fundamento absolutamente inábil né e aí por conta disso vou na linha do que a gente já tem decidido aqui nessa nessa turma de que diante da não comprovação da impossibilidade de se requerer através do programa o formulário em papel né seria não conhecido portanto a compensação ela não seria efetivada cito aqui o voto do conselheiro Carlos André que foi o melhor nessa turma que também tem história e também como parte das minhas razões de decidir é e o aqui é o presente caso os brilhantes razões de decidir do voto acima citado os argumentos acima citados são claros no sentido de historiar a competência da administração e regular o procedimento de restituição estando absolutamente respeitado o direito de petição na forma do procedimento indicado pelo físico ademais não pode contribuir a gente tentar imputar a administração o erro de procedimento por ela cometido assim é que não comprovado não comprovando a recorrente a impossibilidade em se formular o pedido por meio eletrônico em descumprimento ao regramento previsto na IN600 orienta o meu voto por negar aprovimento ao recurso voluntário e considerar não formulado o pedido de ressarcimento de que trata o presente processo e é como voto presidente muito bem conselheiro Camerano acompanho o relator presidente conselheiro Carlos André com o relator presidente conselheira Luciana com o relator presidente conselheiro Nelson voto com o relator presidente com o relator presidente com o Eduardo com o relator presidente então por unanimidade de votos negar aprovimento ao recurso voluntário considerando não formulado o pedido de ressarcimento de que trata o presente processo ok só deixa eu acabar de anotar aqui passemos então bom meu resultado para os itens setenta e cinco e setenta e seis o mesmo contribuinte o item setenta e sete conselheiro Nelson agrícola panorama é o processo de compensação tributária qual o número doutor Nelson é 13 13 161 000 350 2005 98 obrigado agrícola panorama comércio de apresentações limitada respondendo caberano sim obrigado doutor prosseguindo este processo também é matéria fática e é é um tanto ininteligível para compreender o que que foi feito é crédito tributário difícil de compreender como foi formado esse crédito tributário mas vamos lá quanto aos fatos aqui eu só vou fazer essa primeira planilha aqui para a gente começar a entender o que que está acontecendo aqui né que em 11 de dezembro 2004 e 12 de dezembro 2004 a contribuinte mediante programa gerador perdecomp transmitiu o total de 16 declarações de compensação tendo utilizado como crédito IRPJ 112 mil arredondando aqui né ICSL 20 mil reais os valores originais ambos de suposto pagamento indivíduo a maior dessas exações fiscais respectivamente quarto trimestre 2002 e primeiro e segundo trimestres do ano calendário 2003 isso atinente ao IRPJ e quarto trimestre 2002 e primeiro trimestre 2003 é concernente a CSL para quitação dos débitos confessados na DECOMP eu apresentei aqui uma planilha resumo dos créditos e dos débitos e a data em que as declarações de compensações foram transmitidas então são 16 ainda apresentei em nota nas notas aí os períodos porque são vários períodos de apuração né eu acho que a DECOMP deveria se fixar só a um período quando há vários períodos assim de formação do crédito é muito complicado a análise então eu coloquei o que que o despacho decisório ele rejeitou esse pedido essas indiferiu esses créditos solicitados e pleiteados na DECOMP e o que salta o que chama atenção é a fundamentação do despacho decisório da DRF Campo Grande né eu só vou ler aqui dois parágrafos pra pra vocês terem noção aqui constata-se dos quadros anteriores isso lá do do despacho decisório que houve recolhimentos a menor do IRPJ no quarto trimestre de 2002 recolhido 50 mil 679 e declarado 56 então tem uma diferença aí de débito de 6 mil não tem crédito em débito não havendo pagamentos a maior para os trimestres primeiro e terceiro do ano calendário 2003 também constata-se que os valores do IRPJ apurados em DIPJ foram recolhidos em DARF com código 3373 mas declarados com o código 0220 nas DCTF o que não caracteriza créditos indevidos pois ambos os códigos usados referem-se ao IRPJ lucro real trimestral a Receita Federal ela demorou para fazer até o pedido de restituição a Receita não tinha feito alocação do que ele pagara aos débitos que ele confessaram na DCTF porque havia um desencontro desses pagamentos em relação ao código de Receita então ele pleiteou esses pagamentos que não estavam alocados né para uma primeira abordagem aqui então o despacho decisório indiferiu o crédito porque em vez de ele fez uma análise conjunta e ele fez uma alocação e diz olha em vez de crédito tem débitos e outros períodos o pagamento coincide com com o débito confessado na DCTF né então sem crédito ele recorreu para a DRJ e também a DRJ indiferiu os créditos pela mesma razão é pela inexistência dos créditos então esses são os fatos aí eu passo já então agora ao voto é o relatório né trata-se de processo de compensação tributária eu conheço do recurso a contribuinte utilizou nas de compra o crédito dos autos como crédito e RPJ de 112 mil dos PAs quatro trimestres de 2002 e primeiro terceiro trimestre de 2003 e CSL de 20 mil 235 reais sempre valores originais dos PAs quatro trimestres de 2002 e primeiro trimestre de 2003 alegando que seria a origem desses créditos o pagamento indivíduo é maior as decisões anteriores nesses autos tanto o despacho decisório da DRF Dourados quanto o acordo da DRJ Campo Grande apuraram inexistência do direito creditório alegado e restou consignado que a demora da Receita Federal em fazer a alocação dos pagamentos dos débitos confessados na DCTF decorrendo em erro da contribuinte ou seja confessou os débitos na DCTF com código de receita 0220 diversos dos constantes do DARF 3373 porém efetuada a alocação não restou crédito disponível ou pagamento indevido a maior pelo contrário restaram débitos a pagar conforme o despacho decisório e aqui eu transcrevo essa fundamentação do despacho decisório inclusive a contribuinte foi intimada a pagar a diferença lá e ainda teve uma representação para quanto ao débito confessado na DCTF para pagar a diferença e também teve um procedimento uma representação para a fiscalização para para uma autuação na decisão recorrida também restou consignado a inexistência do crédito pleiteado conforme a fundamentação que eu transcrevo aqui alguém se manifestou? não então nesta instância recursal nas razões do recurso a contribuinte em síntese pediu a reforma da decisão recorrida reiterou o pedido de reconhecimento do crédito reclamado que sejam cancelados os débitos confessados nas decomps subjetos dos autos atinentes a CSL do PA do ano calendário 99 pois seriam inexistentes a contribuinte não produziu prova nessa instância recursal as provas são aquelas já apresentadas e enfrentadas lá para a decisão a cor então esses são os pontos nas razões do recurso a contribuinte alegou primeiro os créditos passíveis da instituição apresentados nas compensações referem-se ao IRPJ do quarto trimestre de 2002 ao primeiro trimestre de 2003 e ao terceiro trimestre de 2003 e da CSL quarto trimestre de 2002 e primeiro trimestre de 2003 então eu já votando não há crédito a ser deferido nos presentes autos primeiro a contribuinte confessou os débitos do IRPJ dos referidos PA dos anos calendário 2002 e 2003 com código de receita diverso dos pagamentos efetuados procedida a alocação dos pagamentos aos débitos confessados nas DCTF respectivas não restou pagamento indivíduo maior pelo contrário restou débitos e a questão que foi muito bem enfrentada pelo despacho decisório e pelo acórdão e não há fato novo aqui a analisar então eu transcrevo aqui o despacho decisório o demonstrativo que continua válido porque o contribuinte não conseguiu comprovar o crédito e então no primeiro trimestre no trimestre da DPJ no trimestre aqui é o primeiro o primeiro quadro 4 do 2 trimestre 4 2002 ele apurou ele foi apurado um crédito um débito de ele confessou na DCTF 56 mil e ele pagou só 50 por isso que ele recebeu aquela intimação para pagar diferentes 6 mil no trimestre 1 2003 ele pagou 45 e confessou 45 então não há crédito nenhum nesse trimestre conforme demonstrativo aqui na folha do voto depois tem mais mais demonstrativos aqui do PA 3 2003 na DPJ ele confessou 51 518 e pagou 51 518 foram três cotas de 17 né constata-se dos quadros anteriores que houve recolhimentos a menor do LPJ do quarto trimestre 2002 né que já falei ele recolheu 50 mil mas confessou 56 mil na DCTF diferença de 6 mil e também constata-se que os valores do IPJ apurados na DPJ foram recolhidos em DARFs com códigos mencionados códigos divergentes né quanto ao trimestre 4 2002 teria uma pequena diferença a favor dele né 21 2007 para 22 1045 mas ele não comprovou com a escrituração contábil que o valor seria esse de 21 né ele confessou 22 eu acho que fiz uma pequena confusão aqui na DCTF ele confessou 21 e pagou 3 cotas que deu 22 mil teria aqui a princípio uma diferencinha a favor do contribuinte no trimestre 1 2003 ele pagou 3 cotas de 6.296 e então o valor que ele confessou 18 890 é o valor que ele pagou 18 890 então constata-se pelo quadro anterior que não houve pagamentos a maior no primeiro trimestre 2003 para o quarto trimestre 2002 entretanto a divergência nos valores comparados uma vez que o valor da CSL constante da DPJ foi apurado corretamente aos recolhimentos foram efetuados com diferença menor de 1519 então aqui na verdade é uma diferença a menor e no mesmo sentido a decisão recorrida parece que é portanto é efetuada a alocação dos pagamentos aos respectivos débitos confessados em DCTF não há pagamento indivíduo a maior de IRPJ e da CSL dos alegados PA períodos da apuração ademais a reporrente não comprovou nestes autos que teria pago débitos de IRPJ e de CSL em duplicidade desses PA não juntou cópia da escrituração contábil não cabe pedir de diligência fiscal para juntar documentos da própria escrituração contábil a diligência não se presta a substituir a atividade probatória da parte é aquela parte que sempre bota nos votos o ônus probatório é do quanto ao fato constitutivo do direito creditório é do contribuinte é o artigo 3731 do CPC 2015 e artigos CPC 2015 de aplicação subsidiária processo administrativo fiscal e o artigo 1516 do decreto 7235 e o momento da prova é quando da apresentação da impugnação e no prazo recursal aqui na instância do ordinário do CARF portanto não comprovada a formação do crédito pleiteado do IRPJ e da CSL bem assim a sua liquidez e certeza conforme o artigo 170 CTL indefere seu alegado crédito e não se homologa a compensação tributária objeto dos presentes autos mas o contribuinte alegou uma outra questão débitos da CSL do ano calendário 99 confessados nas decomps débitos inexistentes né a contribuinte suscitou desde a primeira instância de julgamento que confessaram nas decomps objeto dos autos débitos inexistentes da CSL do ano calendário 99 e como que ele consignou isso no seu na sua manifestação nos autos além disso ocorreu no caso das decomps é 92 2 4 é 38 14 as finais aqui né 30 final 30 13 e 18 00 e parte do da decomps 30 18 isso fica claro é naquela planilha do meu relatório que eu coloquei as datas referente aos créditos tributários da CSL de 1999 compensadas indevidamente pois conforme a auto de infração de 29 de nove de 2004 lavrado pela pela fiscalização integrante do processo administrativo 2004-21 a contribuinte não teve CSL no ano calendário tendo em vista a compensação de um terço da confissão um terço da cofins recolhida então ele teve um procedimento fiscal contra ele e a a própria fiscalização e aqui ele cita quem lavrou a autoinfração que reconheceu que ele tinha um terço da cofins paga para aproveitar de crédito no ano do calendário 99 era o único ano que poderia aproveitar um terço da cofins então ele não teve débito na verdade da CSL conforme o procedimento de fiscalização que consta dos autos aí o relatório então essas decompos que ele apresentou para compensar esses débitos da CSL ele pediu dos olha eu não tenho esses débitos então eu estou afastando essa ele não tem o crédito também não tem o débito então eu estou eu estou desconsiderando essas decompos quanto aos débitos da CSL de 99 uma vez que ficou caracterizado nos autos que esses débitos não existem porque quando ele confessou esses débitos ele não tinha utilizado um terço da cofins e utilizando um terço da cofins esses débitos foram foram consumidos pelo crédito o crédito da cofins simplesmente anulou esses débitos então procede a o pedido da contribuinte na sua defesa né embora a competência do CARF em processo de compensação tributária fique restrita a analisar a formação do direito creditório aferir a certeza de liquidez e certeza e homologar a compensação tributária no caso a questão posta nas razões de recurso diz respeito a débito confessado nas decompos que seria inexistente a inexistência de débitos da CSL do ano candidato 99 restou consignada pela própria DRF Dourados no seguinte demonstrativo anexo elaborado pela fiscalização da Receita Federal que colaciona o qual foi extraído do processo final 2004-2021 daqueles autos que trata da autoinfração da CSL dos anos candidatos 2000-2001 e 2002 mas também abarcou 99 como 99 não havia débitos em face do crédito de um texto da COFINS então não teve base de cálculo não teve débito para essa autuação então a autuação só pegou no calendário 2000-2001-2002 porque 99 não havia débito conforme esse relatório e eu transcrevo aqui inclusive com a assinatura da da Auditora Fiscal que fez esse procedimento que confirma que 99 não havia débito da CSL e esses débitos da CSL então objeto das decompos dos autos essa decompos deve ser cancelada eu ainda anexei aqui uma matéria daquele processo 2004-21 foram transferidos para o processo 2007-96 o débito e o qual foi encerrado por quitação do parcelamento dos débitos da CSL conforme copo e tela que colaciona então daquele processo ele já está encerrado mas consta aqui então essa tela da fiscalização essa manifestação da fiscalização de que realmente não teve débito da CSL em 99 em face dessa questão de um terço da COFIN e nem foi objeto da autuação porque não havia débito assim devem ser excluídos os débitos da CSL do ano calendário 99 confessados nas decompos objeto dos presentes autos por serem débitos inexistentes por tudo que foi exposto voto para dar aprovimento parcial ao recurso voluntário para excluir os débitos da CSL do primeiro segundo terceiro e quarto trimestre do ano calendário 99 confessados nas decompos objetos dos presentes autos por serem débitos inexistentes tem outros períodos da CSL aí que também foram objeto de compensação esses estão sendo mantidos mantidos os débitos e sem reconhecer crédito da CSL né indeferir o crédito pleiteado do IRPJ da CSL por inexistência ou seja por fato de comprovação da liquidez e certeza é como voto muito bem doutor Camerano então senhor presidente me parece que o recurso voluntário ele não faz um diálogo com a decisão recorrida essa questão dos dos DARFs serem diferentes confesso que eu não não vi isso no recurso e não entendo o motivo de ter apresentado uma perda de comp eu não realmente eu concordo com o relator para mim o voto é muito claro eu não sei que eu não tenha percebido algo mas o voto para mim está muito claro não entendo continuo não entendendo o motivo do ingresso da perda de comp não tem crédito realmente enquanto a exclusão do débito da contribuição social 99 parece que o equívoco é evidente então nós não poderíamos penalizar o contribuinte uma vez que a decompa é uma confissão de dívida e esse débito seria cobrado então eu voto acompanho o voto relator doutor Daniel com o relator presidente doutor Carlos com o relator doutora Luciana com o relator presidente doutora Letícia com o relator presidente doutor Eduardo vou comprar o relator também presidente então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso para considerar inexistente o crédito pleiteado relativo ao IRPJ e a CSL por faltar e a comprovação de sua liquidez e certeza presidente não 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 os débitos da CSL dos períodos de apuração relatados ao primeiro segundo terceiro e quarto trimestre do ano calendário de noventa e nove nos termos do voto do relator alguém que apura no comentário diga presidente presidente meu voto foi no sentido de dar provimento parcial em face daquelas decomps que cancelar aquelas decomps que o débito não existe né tá é provimento parcial então dar provimento parcial ao recurso ok alguém quer fazer algum comentário alguma coisa então nós vamos encerrar a encerrar não nós vamos interromper a sessão da parte da manhã tá e retornamos após o almoço para complementar se não me engano faltam cinco processos para serem julgados relativos à parte da manhã tá ok são três da minha relatoria e dois da relatoria do Dr. Carlos André podemos voltar uma e meia podemos então vamos fazer o possível para voltar uma e meia tá tá